É a moçada aí, esteve na sala o CTG, DTG Poncho Verde, nosso boa noite, chegou já o casal aqui, primeira prenda, boa noite. Boa noite, boa noite. Como é que é seu nome? Andriele. Andriele, e você? Jean. Jean, estão suados já ainda da dança, né, por ali, uma bonita participação. Me conta uma coisa, vocês exaltaram ali os tropeiros birivas, aqueles tropeiros que saíram do Rio Grande do Sul e iam lá pro Sorocaba, ou vocês ainda avançaram um pouquinho mais pras Minas Gerais? Exato, na verdade, a coreografia de entrada ainda retrata uma parte antes dos bandeirantes que chegaram ao Brasil, antes do biriva e da viola, como diz na coreografia, aí então na retirada a gente acaba falando sobre os birivas das Minas Gerais, da Sorocaba. Porque eu vi ali um pouco de sapateia, de batida de catira, era isso mesmo que vocês quiseram representar, catira, né? Exato, a gente não chegou a dançar catira, exatamente, mas a gente quis buscar essa parte do biriva brasileiro, na retirada. Justamente por eu morar no estado de Goiás, e aí a gente vê lá bastante a catira, né, se trabalhar com a catira, né, porque eu na hora percebi isso aí, chamou a atenção, vi que tava muito bonito e bem expressivo, né? As prendas também tiveram uma grande participação ali, porque o tropeirismo, né? Um pouco do lado, né? Sim, sim. É, e eu vi que vocês tiveram uma bonita participação. Uma participação, sim. Fizeram uma parte também com o chula, né, que os birivas dançavam muito a chula, dançavam o Chico do Porrete, né, a dança do Fandam. A dança do Facão, o Fandam de Sapateada. A gente representou a partir da chula esse biriva dançador. E é interessante, sabe, que a história, ela se mistura bastante no nosso Brasil, assim, ó, quando saem aqueles tropeiros que foram até Sorocaba, e depois de lá, alguns, eles firmaram residência em Sorocaba e começaram a fazer a mesma coisa na Estrada Real ainda, em rumo a Minas Gerais e a Goiás, sabe? E ali que começou a nascer o estado de Goiás, sabe? Então, temos muito gaúcho naquelas regiões lá. Claro que hoje os gaúchos foram lá para outras coisas, né, atrás da agricultura, né? Mas o grupo de vocês representou bem. Vocês que são os campeões, atual campeões, né, da Força B, no ano passado, né, e por lá. Como é que foi agora essa transição aí para vir dançar na Força A, Brenda? Realmente, esse é um momento único, né? Ao mesmo tempo que nós sentimos, assim, muito contentes, a gente tinha aquela ansiedade, a gente estava pela primeira vez pisando no palco da Força A por uma conquista anterior, que foi o título de campeão da Força B no ano passado. Isso nos deixou realmente muito contentes, fez com que a gente conseguisse transmitir isso no tabaco. E aí, a partir dali, a partir de vocês terem aquela vitória, que com certeza foi um grande ânimo para o grupo, vocês começaram a trabalhar daí, já se preparando para, em momento algum, vocês pensarem em não vir para a Força A. Exatamente. No que terminou a final do ano passado, a gente já estava ensaiando e programando esse ano para estar aqui representando o campeão da Força B. Mais ensaios, mais cursos, investiram mais em professores, trouxeram mais alguma coisa aí para fazer esse trabalho. Por exemplo, coreografia, quem fez para vocês? A coreografia, quem fez para nós, desde o ano passado, a parceria é o Gilmar Rocha. E esse ano, a gente teve o prazer de compartilhar com ele e poder ajudar na coreografia. Tanto que foi dito, é Gilmar e grupo da coreografia. Que lindo, Gilmar. O Gilmar, vou mandar o meu abraço para ele aqui, porque ele também faz as minhas coreografias lá no Estado de Goiás, do grupo de dança, né? Ele também faz as minhas cores espetaculares, Gilmar. Não, o Gilmar já é consagrado aí, né? Consagrado isso aí. Mas, obviamente, o grupo de vocês conseguiu levar bem aquilo para a sala, daquilo que ele se propôs a fazer, né? Exatamente. Ele, desde o início, pensou e escreveu, Juliano compôs, né? E a gente comprou a ideia, porque é o estilo do grupo, essa pegada forte, né? E a coreografia tem tudo a ver com nós. E na parte das danças tradicionais? E aí, como foi o trabalho de vocês? Buscaram também novos conhecimentos? Novos professores? Sim, sim. A Ana e o Rodrigo Gil nos auxiliaram também no trabalho. Algumas coisas de correção, interpretação, tiveram, nos deram esse auxílio, essa base. Além dos nossos professores, Fernanda e Zizinho. Sim. Agora, o CTG de vocês, o DTG, ele representa uma escola de Panambi? Exatamente. É a Escola Estadual de Ponte Verde, lá de Panambi. Ah, leva o mesmo nome, né? Isso é o departamento que começou dentro da escola. Era um departamento pequeno de dança, aí foi se formando, se constituindo, se tornou maior, e hoje é o departamento específico. Que interessante e meus parabéns por isso, viu? Porque de dentro da escola saiu um grande grupo como o de vocês. Bem diferente a nossa história dentro da escola, que às vezes a realidade de outros grupos. Porque a gente não tem uma entidade. A gente ensaia no tablado, no ginásio da escola, então a gente monta e retira tablado, todo ensaio, não tem lugar para fazer as nossas promoções, é bem diferente. Mas com certeza é muito bom, isso que torna a nossa conquista ainda maior, com gostinho ainda melhor. Que legal! Meus parabéns para vocês, boa sorte para o grupo de vocês, está bom que continue essa caminhada de vocês, e eu vou chamar agora o Cláudio Gomes, que está lá na arquibancada e vai trazer o próximo grupo e a próxima torcida para nós aí.